Bom, o meu filme, Apartamento 608, é um filme que eu fiz quando eu estava produzindo com o Coutinho o Edifício Master, que mostra então o processo de trabalho do Coutinho e mostra como que o Coutinho, esse realizador experimentado, entrava realmente em crise, porque cada vez que ele fazia um filme, ele se atirava no abismo para encontrar o seu filme e como qualquer realizador, ele tinha muitas dúvidas e o Apartamento 608, ele mostra exatamente esse universo de criação do Coutinho e todas as suas dúvidas, crises e incertezas, até que finalmente ele encontra o filme, que é o Edifício Master, um dos seus maiores sucessos.